Música Estamos aqui para comprar alguns artefatos que, segundo a justiça do Rio de Janeiro, segundo a polícia, são artefatos muito perigosos e a gente veio justamente a um supermercado comum para conseguir comprar esses artefatos dito perigosos. Vamos ver se a gente consegue entrar lá e sair com esses artefatos sem nenhum problema. É isso que a gente quer ver. Estamos aqui de posse do desinfetante e da água sanitária para a gente fazer o nosso teste. Vamos ver se isso aqui realmente é muito perigoso. Vamos ver se isso aqui são artefatos perigosos. Música Esse é um molotov de pinho sol. Vamos ver se esse molotov de pinho sol vai funcionar da maneira que o pessoal está falando por aí. É só jogar bichão não, olha. Não está acendendo. Esse molotov é muito ruim. Música Isso é muito perigoso. Música Por que esse molotov não acende? Caralho! Música 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 Acende de papel, mano. Olha lá, uma folha de árvore mais inflamável do qualquer coisa que foi testada aqui, né? Então, acho que a moral da história é, folhas de árvores são muito perigosas. Prendam as árvores. Para terroristas e baderneiros, né? Porque água sanitária e pinho sol não pegam fogo. Prendam as árvores são muito perigosas. Prendam as árvores são muito perigosas. Prendam as árvores e pinho solas.